No episódio anterior... Não tá me seguindo não. Como é que tu sabe? Porque não tá fazendo música. Só por isso? Agora tá. Caralho! Deixa um bagulho aí. Porra! A porta. A porta aí na esquerda. Na esquerda. Aqui, ali na esquerda. Aqui, ali na esquerda. Cara, só tem a esquerda, porra! A esquerda que tu tava antes, cara. A direita. É, a direita agora. Agora a esquerda. Cara, o que o cara me empurrou aqui, velho. Aqui, aqui. Foi essa direita, cara. O que o cara me empurrando? Que caralho! Vindo numa erva! Aquele cara de novo. Desculpe, meu filho. Eu não queria ter que fazer isso para você. Mas você não pode deixar. Não ainda. Tem tanta coisa ainda para você ver. Você vai ver? Você vai ver? Você vai ver? Você vai ver? O Senhor nosso, o Wall Rider, o Wall Rider, Tirem sua verdade para os inocentes. O único caminho fora desse lugar é a verdade. Accepta o Gospel. e todas as portas vão abrir antes de você. Agora. É agora. para quem quiser ler, quem souber ler, está aí. tudo bem. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui. Mas não é para vir para cá, é? Aí eu sentava. Ah, tô. Fala, aqui não é para vir para cá. Não é para onde a gente veio, não. Aqui eu já fui. Falei. 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 para você sair pelo chuveiro. Eu não sei se eu quero achar a voz. Olha o chuveiro. Onde que está o chuveiro? Quem é o chuveiro? Falei. 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 Explica. Melhor. E agora, pelo menos que tu vai correr, cara? Cadê o chuveiro, gente? Me explica aí. Ó, ó. Aí tu vai para aí? Tô... Porra, tô dizendo, rapaz. E aí ele acha que vai só desistir o que ele está tomando. É uma ponta aí. Tem? Tinha. Ele vai arrumar um barulhão pra sair, cara. Cara, eu não sei pra onde eu tô correndo. Ok, se eles estiverem me seguindo eu tô fudido. Nossa! Cadê a cadeira aí? Vamos morrer eletrocutado? Caralho, entendeu? Deu o bagulho pra se cagar ali. Nossa! É tudo equipado, velho. Essa cadeira é tudo que eu necessito, rapá. Pra poder ficar jogando aqui sem precisar parar. Olha lá. Ah, né? Uma torturazinha aí de lado, né? Caralho, que cara feio. Deve ser que ele é maluco lá. Pô... Doctor Evil. Ok, galera. Vamos ver se essa porta abre. Não, não abre. Já era de se esperar. Não, cara. Tá aí onde você veio. Tem certeza? Tem. Então tá fechado. Tô seguindo o sangue, tô seguindo o sangue, não tô mais seguindo o sangue. Segurança! Segurança! Me salvem! Tô seguindo o sangue, né? Ih, fodeu. Eu que não aperto isso aqui antes de achar um lugar pra me esconder. Tá bem, né? Caralho! Essas ondas hipnotizantes. Essas formas, esses contornos maravilhosos. É melhor que a proteção de tela do mundo. Ué! 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 E aí, mano! Eu já sei lá que essa porta tá trancada. Cara, beleza. Eu ativo ali e corro pra lá. A não ser que venha um cara dali. Aí, se vier a cara dali, eu ativo ali e corro pra lá. Mas ali não tem saído. Então me foda. Uma foda-se. Vambora. Plano 1. Plano 2. É pra ali mesmo, cara! Plano 3! Cacete! Caralho! Doce soco! Wou! A eu vou passar por ali mesmo? Acho que o antutor não morreu. Eu pareço bem morto! para que eu quero ir para o chuveiro caralho, tá certo que eu me caguei todo, mas não preciso para o chuveiro bom cacete, John, vai lá, ai que caralho, não vou mais digamos que agora eu sei para que serve tanta cama nesse lugar ok, eu tenho que vir para cá para ativar o cara, porra agora eu corro, eu me escondo debaixo de uma dessas camas ai ele vai justamente aí, não sei se, ah mas ele não vai te ver, mas ele vai embora, querendo ai quando ele sair eu vou lá para cima, só que eu não sei, ah tá, eu tenho que passar pelaquela grade lá que os caras estão encontrar o caminho para o chuveiro, mas como eu sou péssimo de direção, vamos levar duas horas para eu chegar no chuveiro ai ó, o que eu falei, o golpe vai onde você está, não vai te achar ou vai, quem sabe porra, ele voltou para a escada cara, eu vou correr, mesmo que ele me encontre, eu já estou correndo pô, cacete cara, eu sei que você está do meu lado porra, eu corri para o lado errado esse não é o mesmo lugar de antes, não é o outro aham sério, o gordo não pode pular daqui senão, porque a coisa eu pulo lá embaixo, mas não tem lugar para pular ele é gordo, eu conheço o gordo, melhor que ninguém ah, tu não passa aqui, gordo gordo escroto, fica aí ué, não está nem me ensinando mais mas a música ainda continua, cara ô, cacete vai assustar a mãe, seu filho da puta você está maluco, cara parou, mas eu não, meu coração ainda está batendo, dá licença a adrenalina ainda está aqui caralho olha o pé na cabeça ali, olha ah, tu não viu, esse aqui foi o lugar que eu caralho com a cabeça do moleque com a mão que eu passei ali o que foi, vai fazer o que, vai fazer o que, vai gritar ah, ele começa a gritar aí do lado, a cara não vem oi é pra cá, pelo jeito olha, nossa, eu estava mesmo precisando disso, dá licença porra, o robo agora já está todo cagado não é que ele está todo cagado, é que eu estou tendo premonição a cara cara, a cara é, estou vendo tudo fazer o que acho que eu vou ter que ficar parando de tempo em tempo de gravação, cara foi daqui que eu vi, não foi? não Foi sim que tinha um cara aqui em cima da cama, pê, ele me olhou. Ah não, tava escuro, né? Voltou a 30 fps. Tá pelo escuro. As sombras mesmo. Cara, foi daqui que eu vim mesmo, pê. Ah, esse daí é de onde você veio. Tá, foi daqui mesmo que eu vim, pô. Tá, foi daqui mesmo que eu vim. Ah. Ok, né? Então eu tenho que encontrar um caminho pra esquerda. É que eu não vi você entrando aí. Entrei porra, eu vim aqui, ó. É que eu não vi. Aí eu vi esse cara com a cabeça no chão. É, você tá com a pior direção que eu, João. Não, eu realmente não vi. Eu tava olhando pra outra coisa. Isso. Sou eu fazendo o meu caminho. Fazendo parkour? Aham, acabou de salvar, cara. Parkour? Sou eu fazendo o que eu faço melhor, cara. Abrindo o caminho da forma que só eu sei abrir. Fazendo merda. É. Tá, você também. Vem aqui fora e me fala isso, puta porra. Vai, 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 vai. Aê, valeu, mano. Caralho. Vamos lá. Alguém morreu, cara. Ih, olá, eu sou teu amigo! Mano, encosta na minha cabeça no seu inimigo, mano. Ai, eu venho morro e tudo o que aí. Vai me agarrar, ele vai me agarrar. Porra de costas, cara, é sério! De costas não, mano, porra. Canção a sua sede, cara. De costas não, mano. Porra, né? Tem que pular. Tá bom, tá se mexendo ali, cara Porra, é essa? Tá inativa Acho que vou ter que subir mais Oh Tinha alguma coisa que ia até aparecer Uou, e caralho, esse aqui é o cara que me ataca É? É, tá me atacando UOU Nossa, salve por esse cara Oh, larga, filha da puta, larga Não Ai, caralho Vamos andar de novo Eu tenho uma puta merda Vamos lá de novo, porque nós é brasileiro, nós não desiste não Não tá aqui, isso que importa Me agarra de novo, seu filho da puta, você vai levar a chute Vai, caralho É que ele já assustou que era pra assustar É que ele já assustou que era pra assustar Tá aqui Pô, a última vez que eu me joguei no buraco não foi muito bom não, hein Não Essa porra aí, cara Parece que eu tô descendo cada vez mais Wall Rider Andador, andar parede Wall Rider Seja lá o que fosse Wall Rider, aí eu não gostei muito não, hein Só você? Eu me pergunto se é pra mim ficar aqui ou se é pra mim sair daqui Porque eu ainda não vi nada, então eu não tenho pra me esconder, né? Eu tô me escondendo de quieto, afinal Eu não sei É você aí Promões Eu me jogar nesse buraco ali também? Acho que não Aqui é o cara que anda nas paredes, então beleza Vamos ficar olhando nas paredes, prestar atenção E carregar a bateria Olha Já pensou? Nem brinca Wall Rider, Wall Rider É uma aranha qualquer Wall Rider É uma pobre aranha que tava andando pela parede E aí eu cheguei nela e fiz em cima Splash Splash Não é pra descer por aqui Não dá pra pular Eu tô ficando cebo Não passa nada desse jogo Cara, não tem nada aqui Ah, vai dizer que desceu agora Filo da puta, eu já tentei descer duas vezes O negócio aqui desse jogo é meio empolgado O clipping do jogo Caralho, tu viu cara? Aham, acho que vai dar uma travadinha aqui E aí o FPS foi pro saco Aham É Dumbie Rider O que é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ele tá me matando Eu tô fazendo propaganda mesmo Dá licença Propaganda cara Propaganda do teu próprio vídeo Mas claro Ó, eu não vi essa careta aí não Mas depois eu vejo no vídeo E careta Sei lá, tu fez a careta aí Tu fez a careta aí pra cá Eu tô curioso Tô curioso agora Ó, ele perde a careta, não perde pessoal Responde aí nos comentários pra mim saber Cara, que porra é aquela? Ó, o Gasparzinho A luz no fim do túnel Esse negócio de luz no fim do túnel, cara, não é muito bom não, velho Alex, eu não sei Por que será que eu sinto que Alguma coisa vai me matar? É o Alex? E aí, Rafa? Ei, é, só... O que? Ele mandou isso pra mim Laranja e risada Meu Deus, sério que ele mandou isso? Puta merda Ah, tá, aquele negócio ali Corre, mano Ele tá correndo Por que tu tá mexendo a válvula, cara? Corre, corre, corre Então, eu não quero até subir no Max Pô, cacete Sabe pra lá, seu borro O borro do parque mais que você, hein, cara Enfim, só sei Tô pegando a câmera Tô pegando a câmera que sai do perfeito Caralho Caralho E aí, gordo Vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Ah... É bom mesmo O cara, o cara é mais gordo que eu Tá querendo correr atrás de mim, tá maluco? Ah, pega ele aí, ó Não, as gordo tem que nos respeitar, cara É bom mesmo Só tô vendo essa queda de FPS aí, maroto aí Vai ficar legal isso não, hein? Vai mesmo não. Vai ficar legal isso daí também. Vou entrar nesse túnel daqui, porque é molezinha, 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 molezinha. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, calma aí. Ok, vamos ver se fica, não é peça aí. Vai pra cá, tem que... Olha a tua câmera aí, caiu. Pô, cacete. Vai ter que achar outra válvula, cara. Não dá pra descer aqui mesmo, não? Tá fora de onde o cara vem. Não, cara, esse maluco não sabe nadar, tá vendo? Ah, o maluco não, cara. Fica pra esquerda, deve. Vai ser pra esquerda e pra direita. Tá, vamos. Não dá pra subir aqui, tem que pular. Aí ele vai atacar aquele maluco. Pô, caralho. Puta merda. Isso aí vai me bater de novo, porque eu vou ter que dar a volta por aí. Câmera vermelha, câmera vermelha, parou. Me bate, aí um pouco. Câmera vermelha. Mas tô lendo. Pera, pera. Erei o caminho de novo. Pera, acho que eu tô indo pra onde eu tava. E não é aqui não, é aqui que eu tô indo aonde eu vi. Também não é pra trás. Não, seu cinto é só homem. Não, não, me puxa não, seu filho da porra. Vá! Vá! Esse joguinho é muito escroto. Quer acertar aqui um pouco? Não. Não mesmo. Cacete. Vá! Cara, eu jurava que isso era o símbolo do nazismo. Espera aí. Ah, para a esquerda que eu tenho aqui.